Brookhaven é aquele jogo que muita gente joga e é bastante popular, então eu não vou nem me alongar muito, então a gente vai ver o que aqui? As piores ou melhores piores cópias de Brookhaven RP no Roblox, então faz o seguinte já né amigão? E se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito, deixa o like nesse vídeo, assista esse vídeo aqui até o final, porque se você não fizer isso o YouTube corta meu alcance, daí você vai tá acabando me quebrando amigão. Tô de olho em quem não fizer isso hein, tô te vendo aí cara, tô te vendo, tô te vendo, não adianta te soçar que eu tô te vendo. Então é isso, vamos parar de enrolação e bora pro primeiro, porque eu já tô cansado, vambora. Voce chat, Brookhaven RP Minecraft, vamos que vamos amigos, é aqui que começa aqui o Waraga Night, a brincadeira né, as brincadeiras aqui começam agora, Brookhaven RP Minecraft, olha isso aqui que lindo. Isso aqui tá me parecendo, sabe o que? Aquele jogo das piores cópias de Minecraft que eu soltei aqui no canal gente, se liga nisso aqui cara, idêntico, isso aqui não tem nada a ver com Brookhaven. Eita preola, olha aqui, nossa será que dá pra bater? Nossa dá pra bater, vai 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 vai, quebra na pancada, quebra 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 na pancada. Vai 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 vai, ué, matei, vamos lá, tá construindo a casa. Aí, falou pra eu parar ali, ó, foi mal amigão, desculpa, não tinha como, só ia ser o combo aqui, massa da massa, vambora, não tinha como parar, tem mais gente ali ó. Vamos fazer o seguinte, a gente vai causar nesse jogo amigão, vai causar nesse jogo tá, a gente vai causar nesse, opa, dá pra gente sair lá aqui embaixo, vamos ver aqui. Nossa, perdi dano cara, vamos voltar aqui, porque eu só quero vir aqui e causar nesse jogo, o que que tem nesses baús aqui, vamos ver. Tá, vamos saquear tudo amigão, vamos saquear tudo aqui, valeu, vamos lá, vamos lá, já toma combo, já toma combo, já toma combo, já toma combo. Ah, matei, valeu, falou amigão, valeu, falou amigão, é nóis, vamos pegar tudo aqui cara, mentira né, vamos devolver aqui, o cara ele vai respawnar. Vou devolver aqui gente, eu também não vou ser tão maldoso assim tá, vou devolver tudo, porque eu também vou sair do jogo consequentemente tá, então é isso gente, não é um Brookhaven RPs aqui, isso aqui é um jogo de Minecraft cara, mas parece ser divertido. Mas eu também não vou pegar tudo do cara ali, porque vai ser crueldade né, mas vocês estão ligados aqui ó, que é um jogo de Minecraft comum cara, não tem nada a ver com Brookhaven tá, mas o joguinho é interessante tá, o joguinho é interessante né, porque é multiplayer e tal, se você jogar com seus amigos aqui, pode ser divertido que só. Mas aí eu também devolvi todos os itens aqui, consegui já abater duas pessoas, opa o cara vai roubar ali o humano, o cara vai roubar ali o humano, vai tomar porrada, vai tomar porrada, vai tomar porrada. Pera aí, pera aí, ah ele vai me, ah você vai me bater cara, 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 você vai me bater, você vai me bater, você vai me bater, você vai me bater mesmo, você vai me bater também? Então vem, 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 isso já tomo combo aqui ó, 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 já seja combado aqui também. E já peguei tudo, amigão Vou devolver tudo aqui no baú Pra não ser também muita sacanagem, né Peguei tudo aqui, devolvi, tá tudo no baú, gente O cara tentou me bater ali Mas ele esqueceu que eu peguei a espada ali Então vamos fazer o seguinte, vamos pro próximo Que eu já tô causando demais nesse jogo aqui Brookhaven RP Christmas Update Eu sei que o Natal já passou, mas me dá um desconto aí, gente Vamos ver essa cópia aqui, por favor Vamos lá então, né, família Vamos ver aqui, tá demorando um pouquinho pra carregar Christmas Update Espero que não fique carregando infinitamente, gente Porque não dá pra ficar também jogando infinitamente aqui Vendo esse carregamento O mapa deve ser muito pesado pra tá carregando até agora Eu juro pra vocês, já tô aqui uns dois minutos esperando esse mapa aqui carregar Mas ele não carrega, ele só fica aqui Eu vou esperar mais um tempinho Bom, eu respondi o meu Insta Eu respondi o meu WhatsApp E nada do jogo carregar Então o jogo não funciona, gente Eu tentei, eu juro pra vocês Eu esperei aqui, mas não deu, tá? Não deu, então vamos pro próximo Brookhaven RP Aê, esse aqui carregou rápido Olha isso, meu Deus O outro mapa deveria ser muito pesado Porque tava com uma demora pra carregar Mas vamos ver isso aqui, ó Tem avatar editor Tem locker house doors Tem cell corrente room Tem remove veículos E a gente tem um coraçãozinho Que solta coração Esse aqui a gente já sabe A gente tem um carrinho de bebê A gente tem isso aqui Que eu não sei o que faz A gente tem outro carrinho de bebê E temos uma pizza Mas vamos ver aqui A gente pode correr, né? Se a gente apertar shift também A gente pode aí vir aqui, ó Opa, relaxar, né? Um pouquinho E a gente também pode spawnar veículos, né? Pelo que eu sei aqui A gente vai ganhando dinheiro Tá, mas onde que eu... Ah, aqui tem um avatar editor Tá, ok Tá sendo... Opa, aqui a gente pode comprar admin Vamos ver quanto... Ê, meu Deus 430 admin Rapaziada do céu 430 por admin Num mapa aqui Que é boa parte FM, né? A gente pode comprar uma casa Por 250 Mas eu não tenho essa grana toda Mas vamos caminhando por aqui Eu acho que não tem mais nada Ah, eu acredito que não tenha mais nada mesmo, gente Ó, eu tô aqui, ó Vindo aqui Vamos ver, ó Essa casa aqui custa 100 Vamos comprar uma casa dessa aqui? Vamos ver, vai Eu tenho... Ah, não dá pra comprar Porque tá tudo escuro O que é isso, cara? Porque eu não consigo comprar, então? Calma aí Ah, eu tenho que comprar aqui Vai, como é que compra isso aqui? Não tem como comprar Mas tem como entrar aqui dentro Vamos ver aqui Vamos analisar aqui Tá bem escuro Mas aqui é um FM Eu tenho certeza Que eu já vi essa casa em outro jogo Eita, preola, foi mal aí Foi mal aí Foi mal aí Ei, como é que sai? Ih, fui trancado aqui dentro Ih, qual foi? Desbloquei a porta aí Qual foi? Qual foi? Pera Ih, rapaz Pera aí Como é que eu saio daqui agora? Ih, gente E agora? Como é que eu saio daqui? Aí, ela liberou a porta Thank you, amigão Você liberou o Lodor para mim Mas é basicamente isso aqui, gente Não tem mais nada para fazer, tá? É FM essa casa aqui Mas vamos para o próximo Porque provavelmente esse jogo aqui é um FM Mas tá, é aceitável esse jogo aqui, tá? Vamos ser sinceros Esse joguinho aqui é aceitável Tem mais coisas para cá Mas eu não estou nem um pouco afim de conferir Vocês podem vir aqui e conferir, ok? Então vamos para o próximo Brookhaven RP, Jeff The Killer Ok, eu espero que esse aqui seja sensacional Porque, cara, Brookhaven RP E Jeff The Killer não tem como dar errado Ok, spawnamos aqui Não tem nada a ver com Brookhaven Aparentemente Ah, esse joguinho aqui eu já estou ligado Ei, rapaz Ei Hang Doe Engine Que? Por que que eu fui teleportado para... Ah, eu cliquei na... Pera aí, gente Agora sim Eu tenho certeza que se eu pisar naquele negócio verde Eu sou teleportado para o Hang Doe Engine Vamos ver isso aqui agora Porque agora vai, gente Agora vai Oi Estamos aqui de volta, meus amigos Vamos ver aqui qual que é a boa Aqui, ó Hang Doe Engine Eu tenho que clicar nessa place aqui Tá, a gente pode ter VIPs, comandos Rainbow, Magic, Tapete Mas eu não quero comprar nada É um jogo bem lagadinho, hein? Para ser um FM Ah, tá esperando não FM, óbvio que seria lagado Cadê o Jeff The Killer? Cadê o Jeff The Killer? Vem, é Jeff The Killer Cadê o... Onde estás você? Onde estás? Eu quero ver você... Ah, é fakes aqui, hein? Não tem, não tem, não tem Cadê? Cadê? Não tem, não tem Não tem Jeff The Killer nenhum, ó Ó, cadê? Aqui tem de novo, ó Brookin Heavy RP Tá estranho aqui, hein, família? Cadê o Jeff The Killer, cara? Vou pular lá embaixo Cadê? 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 Eu quero ver esse cara Onde que ele tá? Aqui ele não tá Nessa casa que ele não tá Vamos ver aqui Ele também não tá aqui Tá ali sim Tá ali, ó Ali Ali o monstro Vem então Vem então que a gente vai cair na porrada Vamos, 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 vamos Opa, olé 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 Já tomou um olé aqui, ó Solto, solto, ó Vem, vem, venha Venha, venha Ó, 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 ó Aqui Ah, não Pênalti Pênalti Com certeza foi pênalti Mas agora pro próximo Brookin Heavy RP Pop Play Time Agora não tem como dar ruim, gente Ó, o Pop Play Time, cara O Pop Play Time, tá? A gente tem sistema de pontos E survival, tá? Opa, tem uma câmera ali Que mostra quando eu tô andando, ó É, mas pra que que tem aquilo ali Se é inútil? Tá, a gente tem uma asa de Vamos voar então, vai Vamos voar, vamos voar Pam, pam, pam É, não voa Ai, que isso? A Bob Esponja, cara O que que tá acontecendo? Disaster? 31, 30 O que que tá acontecendo? Cara, por que que é o Bob Esponja? Não era o próprio Play Time? O próprio O próprio Play Time é isso Agora é Eita, por que que eu tô Me muta aqui, hein, família Vou mutar aqui, vamos lá Tá, não consigo voar Mas é o Bob Esponja Tenho certeza Que é o Bob Esponja É o Bob Esponja ali, ó Vamos lá, ó É isso Eita, o Bob Esponja, mano Mas tá meio acima do peso, eu acho, né? Mas ok Mas por que que é o Bob Esponja, cara? Vou Play Time Vem então Vem então Pam, 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 pam Vem pra cima Vem pra cima Shop Opa, a gente pode comprar Eita Tá, eu não sobrevivi Vamos pro Shop lá Porque eu tenho exatamente Zero pontos Mas vamos ver se dá pra comprar Ah, tem aqui também, ó Tá, a gente pode comprar Ah, isso aqui provavelmente É o Shop de Robux, tá? Vamos ver isso aqui, ó Isso aqui que é o Shop Militar, né? Vamos ver Tá, não tem nada aqui Ô, e aí, amigo Como é que compro aqui Os Baraga Night? Aqui? Não era aqui? Ah, é aqui atrás, ó Ah, tem que passar por aqui, ó Ah, fechou Ah, não, abriu NPC é o desastre Vamos ver aqui O que que dá pra comprar Nesse Shop Aqui é o sistema de pontos Aqui, gente Pode comprar uma arma Pode comprar um monte de coisa Posso voltar até aqui depois Será que eu preciso sobreviver primeiro Pra, obviamente, comprar Esse daqui, né, gente? Mas aí, só fazendo Um farmzão louco aqui Mas é isso Vamos ver esse desastre novo aí Que saiu É só ficar aqui dentro Que daí tu não perde, ó Se liga Se eu ficar aqui dentro, ó Aqui, ó Tem como saltar aqui pra fora Mas é só ficar aqui dentro, gente Não tem como perder assim, cara É assim possível perder Eita, preula O que que tá verde? Ó, não tem como passar daqui Só Não tem como perder Isso daqui, tá ligado? Ó, não tem como Não tem como eu vim aqui E perder, cara É só ficar aqui dentro, então Porque, ó Aqui também tá Demorando Eita, preula Dá assim pra perder Dá assim pra perder Ó os NPCs vindo aqui, cara Ó os NPCs vindo aqui, cara A gente vai cair na porrada, então Olha isso Meu amigo, a gente sobreviveu ainda A gente conseguiu 20 pontos Mas é isso, galera O vídeo já ficou por aqui Muito obrigado pra quem assistiu até o final Valeu, falou E fui Até mais E tchau 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 Tchau